Em cada amanhecer mais um dia surge lutas e batalha são nossas virtudes Igualdade social, força de cultura, valorização da vida com arte de rua Contra a corrupção, a favor da inclusão, sempre conceito sem discriminação Moradia digna, planos de habitação, formação de qualidade na educação A esperança está no brilho do sol, com calor, com amor dentro do pessoal E no teatro de rua, da onde vem expressão, o povo vota 50 e bota fé na missão Criando prédio, creches e colégios, a mudança vem de privilégios Mãe, amiga, irmã, essa é a receita, Luciana Genro, 50 pra prefeita Vote 50, vote consciente, é nóis, é nóis É a vez da Luciana, é 50, é cuidado a Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana, vote 50, vote pela mudança É a vez da Luciana, é a vez da Luciana